Presidente, é importante ter esse prazo maior para que os servidores possam aderir a esse regime, que é um regime complementar. E é importante que nós tenhamos aí a consciência de que servidores públicos e iniciativa privada têm que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. É um passo importante abrir esse prazo e me causa estranhamento à oposição defender tanto esse projeto, que nós também votamos pela aprovação, defender tanto aqui essa medida provisória para os servidores públicos e criticar uma ideia semelhante a essa que está sendo usada na nossa nova Previdência. Uma vez que a lógica é exatamente a mesma. A gente tem um teto, um teto para aquele que faz parte do regime geral da Previdência e quem quer ganhar mais do teto paga uma Previdência extra, seja no regime de capitalização ou qualquer outro que o seja. Então fica um pouco desconexo o discurso, uma vez que a gente está falando do mesmo modelo. Esse modelo adotado aqui é importante para o servidor, vai causar aí um impacto positivo para o governo de economia e a gente sai aí do teto constitucional de R$ 33.700 para um teto de R$ 5.600. Quem quiser ganhar mais, pague por isso. É simples assim. Muito obrigada, presidente.